Uma experiência para se aventurar em meio à natureza. É a nossa ponte suspensa. Estilo Pinguela, com aproximadamente 100 metros, que atravessa o Rio da Prata para as belas paisagens e trilhas do Caldas de Prata. Aqui a natureza faz um convite para recarregar as energias e revigorar a alma.